Boa noite, tudo bem? E aí é o nosso encontro de toda quinta-feira falando aí sobre algum tema relevante para o empreendedor da pequena e média empresa. Se você não me conhece ainda, eu sou a Paola Tucunduva, eu sou empreendedora, coach, palestrante e compartilho aqui sempre dicas sobre comportamento e gestão para o empreendedor da pequena e média empresa. Você que está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda, muito bom contar com vocês aqui nessas minhas transmissões, nesses bate-papos, nessas dicas e elas ficam melhores ainda quando você também participa, manda para mim, de onde você está me assistindo, quais são os temas que mais te incomodam e que você gostaria de ouvir dicas minhas relevantes para te ajudar. Hoje eu decidi falar um pouco sobre visão estratégica, o que que é, como que o empreendedor pode praticar essa visão estratégica no seu negócio, por que ela é tão importante? Então você que está chegando, pode mandar likes, pode mandar corações, manda um oi para mim, conta para mim qual é o seu tipo de negócio, o segmento que você atua. Eu, essa semana, estava numa reunião fazendo um planejamento estratégico com o Marcelo Pimenta, meu sócio no Protagonistas, uma aceleradora de resultados, um projeto novo e que está gerando um resultado incrível para os empreendedores que estão participando da primeira turma que já está acontecendo. E o que que a gente está fazendo, né? Quer dizer, a gente faz uma avaliação dos resultados, do trabalho que a gente vem exercendo nessa turma e já com uma visão de futuro, como que vão funcionar as próximas turmas e o que que vai acontecer nas próximas turmas, né? Então, quer dizer, o que eu vejo é que muitas vezes o empreendedor da pequena e média empresa não se preocupa em ter essa visão mais estratégica, mais ampla do negócio. Muitas vezes a pessoa começa o seu negócio por alguma especialidade. Então, por exemplo, a pessoa se forma em engenharia e em vez de trabalhar em outras empresas quer montar a sua própria construtora. E aí se preocupa com todas as questões técnicas relacionadas à construção, à engenharia, mas não se preocupa no olhar do negócio como um todo. Uma empresa de engenharia tem que ter uma área comercial de vendas, além da área operacional, senão não vai ter o que construir. Normalmente vai ter pessoas para trabalhar com você, então tem que cuidar da gestão de pessoas, você tem que cuidar da gestão administrativa financeira, porque senão você vende o produto ou o serviço e no fim tem prejuízo e acaba quebrando a empresa. Então, isso é fundamental. Mas tem muitos empreendedores que se preocupam muito com as questões técnicas e esquecem de olhar todas as áreas do negócio. Então, assim, eu tenho sempre um olhar nesse tripé de marketing e vendas, a parte de pessoas e operação do negócio e a questão administrativa e financeira. Se você for hoje dar uma nota de 0 a 10, de quanto você está cuidando de cada um desses braços da sua empresa? É fundamental você ter uma noção quais dessas áreas que são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos. E aí, você tem que, junto com isso, trabalhar com um cenário do mercado, com uma visão estratégica de como você vai fazer para conduzir a sua empresa cuidando muito bem dessas três áreas, vendas, operação e pessoas e a parte administrativa financeira. E qual vai ser o contexto que a sua empresa está no mercado como um todo? Então, isso é fundamental para você, só que nem todo empreendedor tem consciência disso. E aí, o que você pode fazer para melhorar? A gente precisa estar sempre estudando, lendo sobre o mercado, estudando sobre essas três áreas. Então, se eu quero ser empreendedor e eu venho de uma área comercial, essa área eu já entendo. Mas eu não entendo nada do administrativo financeiro. Então, eu vou estudar o administrativo financeiro. Posso contratar alguém para cuidar do administrativo financeiro? Claro que posso, só que eu preciso entender e conhecer, até para avaliar se a pessoa está fazendo um bom trabalho ou não. Ok? Área técnica, a mesma coisa. Então, um grande alerta é que tem muito empreendedor que é bom em um dessas áreas e acaba abandonando as outras. Para empreender, você tem que ter pelo menos uma boa noção e conhecer dessas três áreas. Além de estar sempre antenado, pensando no futuro da sua empresa. Por isso que a visão estratégica também é tão importante. Legal? Gostou dessa dica? Manda likes, manda corações. Coloca aqui seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas. Quer me mandar uma pergunta inbox? E eu vou desenvolver um vídeo para responder a sua pergunta e vou ficar super feliz. Muito gostoso contar com vocês. Beijo para vocês e até semana que vem. Bom final de semana.